Salve, salve, família! E o vídeo de hoje vai ser um vídeo que você estava pedindo muito. Tô trazendo um dele aqui pro canal. Hoje a gente vai fazer uma festinha, assim, das pessoas mais próximas, assim, pra gente comemorar nosso 1 milhão de inscritos. E a gente vai filmar um pouco pra vocês. Vamos filmar várias coisas aí pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui novamente no canal. Deixa o like aí, vamos bater uma meta de 30 mil likes nesse vlog. Se bater essa meta, eu vou saber que vocês vão gostar desse vídeo, que eu vou trazer sempre aqui com a Larissa esse conteúdo. A Larissa, ela tá se arrumando aqui, ela tá se maquiando. Já, já, a gente vai partir lá pra festinha. Ó, as bexigas ainda estão aqui. Mais ou menos umas 8 e meia por aí, a gente já tá lá. Aí a pessoa termina de se arrumar. E o bonitão do Kaique foi inventar de lavar o carro. E isso porque era pra gente estar lá antes das 8. Agora são 8 e meia. Aí depois ele fala o quê? Que a culpa é minha, né? É difícil as coisas. Quem é você? Não sei. Olha o que tem aqui ainda. Dá surpresa do vídeo anterior. Quem não viu ainda o vídeo anterior, entra aí no canal e vê. Aqui ó, o bonitão terminou. Sabe que horas que é? Você sabe? É, então, você sabe que horas que era pra nós estar lá? Mais ou menos umas 8 e meia por aí, a gente já tá lá. A Larissa demorou muito, meu. Só atrasa, sempre atrasa. Ela estava pronta e você deixou pra se arrumar agora. Aí, vamos que vamos então. Vamos partir. Vamos, chegar a cômodi. Você é louco na festinha? Aí vai ser praticamente quase os últimos a chegar na festa. Isso que a festa é nossa. Isso que a festa é nossa. Mas vamos que vamos, partiu! A gente tá indo buscar o Daniel Bach e a Tainá. Pelo jeito, eles estão achando que nós é Uber, né, Daniel? Eu vou cobrar pelo menos uns 100 reais pra levar até a festa, né? Ele não vai poder pegar bala aqui não, viu? Porque nem tem. Vamos abastecer aqui e se encontrar lá com eles já já, hein? Tá ansioso, amor? É louco. Vai ter milhares de pessoas. Mentira, gente. Não vai ter tanta gente assim, não. Vai ser só nós mesmo. Só um churrasquinho. É só tipo um pedacinho de linguiça pra cada um. Pobre é uma coisa triste. Só nós mais próximos mesmo. Fazer uma baguncinha, tirar um lazer. Poxa, cara louco. Quer andar na contramão? Ele tá quase chegando já no Daniel, hein, família. Aqui é o Uber lavadinho na hora. Aqui não entendi. Nossa, vida! Entrou na minha frente com tudo, mano. Nossa, meu coração foi na boca agora, juro. O carro quase relou no outro, gente. O farão tava aberto pra mim. Loucão, loucão. Vamos desligar o carro? Às vezes ele tá caro, né? Não é nada. Vocês já viram isso? Os donos da festa chegando atrasados? Isso tudo por culpa do Kaique. É sempre assim. Eu termino de me arrumar, beleza. Eu termino atrasada, né? Tudo bem. Mas, ai, eu termino de me arrumar. E quando eu termino, ai sim o Kaique resolve se arrumar. Assim, não dá. Difícil. É porque é o seguinte, família. Eu pensei assim. Já que o pai dela se emprestou o carro, vou fazer o seguinte. Vamos dar uma lavadinha no carro, né? Nem que não tome banho, mas pelo menos chegue de carro limpo, né? Ele não tomou banho, por isso que ele tá falando isso. Por isso que eu tô sentindo cheio de gambá. Cheiro de caatinga? Cheiro de rio Tietê? É, que eu acho que a gente tá quase do lado, né? Acho que a mente é aqui do lado. Eu sou a Universal. Gordinha? Foda-se! Malandro de mim, cara. É, meu padrasto, né? Você também. Ah, mas eu entendi também. Ela mandou a mensagem pra mim. Mas eu não vou cair, mas eu vou dar pra mim também. Fofocando de mim. Não, eu não mando a mensagem. Você não responde mesmo, ninguém lá. Ele quer falar, ele vai e manda. Aí você quer saber a resposta. É, só chama os outros quando quer alguma coisa. Terceiro. Aí quando você quer saber a resposta, ele quer perguntar pra mim. E aí, ó, já morreu. Faleu muito mal de mim, já. Caralho, Daniel é foda, mano. Chega na festa, né? Vai pegando tudo. Ah, tá cochichando? Acerta-se! Olha a festa de bêbado como que é. Só tem pinga na mesa, ó. Tava cagando, né? Aqui nós é brincalhão, né? É o que restou. Foquinha mesmo. De boinha. A situação? Online, aqui no MAC. Só queria minha cama nesse momento. Só minha cama. Vem comigo. O Kaique tem até vergonha de vir no MAC comigo, porque eu não gosto de lanche. Nunca gostei. Nem eu, nem minha irmã. Eu sei que muita gente vai comentar aí. Como assim ela não gosta de lanche? Não gosto, gente. Não gosto. E eu só como batata, né? São duas horas da manhã. Como eu não como lanche e só como batata, aí quando a gente vem no MAC, o Kaique fica morrendo de vergonha, porque acha que os outros pensam. Nossa, ele não dá lanche pra menina. A menina tá passando fome. É. Mas não é, gente. É porque eu não gosto mesmo. Nunca gostei. Nossa, não basta pra nós, né? A gente fez um churrasco. E olha onde a gente vem parar. Essas horas da madrugada, mano. Mas foi pro churrasco. E a gente tá com fome. Acabou uma batata, agora eu vou comer a outra. Daqui a pouco vai vir comer a minha. Daqui a pouco a minha já tá acabando. Como antes? Já vai acabar. Bom dia, gente. Bom dia, flor do dia. Agora deve ser umas três e pouquinho, só que ontem, hoje, no caso, a gente foi dormir muito tarde. A gente foi dormir umas cinco horas da manhã. E a gente vai levantar agora, vai se arrumar. O Kaique também vai tomar o banho, porque faz uns três dias que ele não toma banho. Vamos ver quem tem melhor. É, eu acho que o Baco já perdeu. Horrível. E muito fraco pro meu gosto. Bateu. Bracote. Nem parece o Cássio, do Corinthians. Tá melhor que ele, ó. Vá lá. Erriche. Errou, mano. O que é isso? 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 Por favor! O que é isso? O que é isso? Você bota a soeira, mano! Não, porque é melhor! Quem também é esse? Vai lá, Tarsa! Você está jogando um buraco! Vamos trocar a senha agora! Ah, já tá foco! Vamos trocar a senha agora, vai! Vamos trocar a senha! Vai, tá acabando o tempo! Tem que sair e entrar mais! Vamos errar! Eu acho que foi só 11! Aff! Ainda mais! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Ruki chegou! A Ruka! 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 Vamos ver quantas balinhas vai dar. Vamos ver quantas balinhas. O link do Instagram dele vai estar aqui na descrição. Entra aí, segue ele. Se você quiser contratar ele pra workshop, qualquer cidade aí, qualquer país. Ixi, o moleque é mossa. Quem quiser mandar um corte com ele aí também, pode chamar ele aí, entendeu? E tamo juntão, valeu? Galera, então é isso. O vídeo vai chegando ao fim. É, porque chegando ao começo é meio difícil. Comendo chocolate, eu não vou mostrar a marca, né? Mas você deve saber, né? Não tá patrocinando. No dia que patrocinar, eu mostro a marca, eu falo sobre, né? É isso aí. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui no canal novamente. E comenta aí. Se vocês quiserem mais vídeos como este, comenta aí. Hashtag Daily Vlog. Comenta aí, fechou? Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Demorou? E fique por dentro das novidades lá no nosso Instagram. Fechou, família? Então é isso. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau.